Por onde anda Paulo Rodrigues, campeão brasileiro pelo Bahia em 1988? Paulo Rodrigues Barcelos nasceu em 10 de maio de 1960 em Uberaba, Minas Gerais. Atualmente ele mora em Uberaba, no bairro Abadia. Iniciou sua carreira no Nacional de Uberaba, clube onde jogou entre 1981 a 1985, com uma passagem por empréstimo ao América Mineiro em 1983. Foi vendido para o Botafogo de Ribeirão Preto de São Paulo, jogando entre 1986 e 1987, ano que o Botafogo surpreendeu e foi o segundo colocado da primeira fase do paulista. No Botafogo, Paulo atuou ao lado de craques como Raí e Mário Sérgio, dentre outros. Em 1988, foi para o Bahia, onde brilhou intensamente, sendo jogador fundamental da conquista do bicampeonato brasileiro em 1988 e no terceiro lugar no Brasileiro de 1990, permanecendo no clube até o fim de 1992. Toriza Romualdo, começa o jogo na Fonte Nova, vai simbora o Bahia. Sai jogando curtinho com o Claudinho. Zé Carlos, Paulo Rodrigues, sai da marcação, leva vantagem na falta, Tarantini parte no apoio pela direita, ele arriscou, bateu de longe! Winter se ajeita, Luiz Carlos ajeita no peito, bota na frente, ganha espaço, puxa o Colorado à frente. Paulo Rodrigues, dá o combate, cobrança. Paulo Rodrigues, esse sabe das coisas, hein? Depois do Bahia, teve breves passagens pelo Bragantino e São Caetano, indo posteriormente para o Tóquio Verde do Japão, onde permaneceu até 1994. No Bahia, Paulo Rodrigues iniciou a campanha do Brasileiro de 1988 na reserva de Sales, volante oriundo da base tricolor, mas logo assumiu a titularidade e não saiu mais, formando o meio inesquecível com Gil Sergipano, Pobô e Zé Carlos. Em 1990, formou outro meio campo de respeito, ao lado de Gil Sergipano e Luiz Henrique. No Bahia, Paulo herdou a 5 de Baiaco, folante do Épita e um dos maiores ídolos da história tricolor, e foi precedido nos anos 80 por Elinho e Paulo Martins. Na opinião de Evaristo de Macedo, treinador do Bahia entre 1988 e 1989, Paulo Rodrigues foi o melhor jogador treinado por ele. Paulo era um volante de marcação implacável, mas sua melhor característica era a qualidade com a bola no pé. Fazia a transição da defesa para o ataque com rara precisão, e ainda chegava na entrada da área adversária para concluir a gol. Por muitas vezes, caía pelo lado direito do campo, se tornando um importante elemento surpresa no ataque tricolor. Para muitos, Paulo Rodrigues jogava de terno, e foi injustiçado por não ter tido oportunidade na seleção brasileira, que disputou a Copa de 1990, após tudo o que fez na meiuca do Bahia em 1988, quando ganhou a bola de prata da revista Placar como o melhor jogador da posição de volante. Além do título de campeão brasileiro de 1988, Paulo ainda conquistou pelo Bahia os títulos baianos de 1988 e 1991. Ao todo, Paulo Rodrigues jogou 111 partidas pelo Bahia, marcando dois gols. No Tóquio Verde do Japão, Paulo Rodrigues conquistou o título da J-League de 1993, em cima do Kashima Antlers, do consagrado craque Zico, estrela máxima do futebol japonês, e Alcindo, cabendo a Paulo marcar Zico na final. Paulo Rodrigues encerrou sua carreira em 1994, e hoje vive tranquilamente em Uberaba, onde mantém uma escolinha de futebol. Legenda Adriana Zanotto